Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim E manda Lázaro para que mole na água A ponta do seu dedo e me refresque a língua Porque estou atormentado nesta chama Sucumbido na mão de Herodes Mais forte do que a escuridão que me cerca Do que toda a idolatria desta nova era Tem sido assim uma experiência atrás da outra Tem sido assim um sepulcro pra cada boca Com as migalhas que caem da mesa do rico E os cachorros lambendo as chagas do mendigo Tem sido assim por milhares de anos Uma locomotiva atrapalhando o seu plano Tem sido assim vivendo de elogio Tem sido assim na guerra é o desafio Tem sido assim juntando tesouros na terra Veste-se de púrpura e mora na imora Tem sido assim e no inferno ergue os olhos No seio de Abraão, Lázaro, que era o próximo Tem sido assim o amor pelo dinheiro E a beleza refletida no próprio espelho Amo mais assim mesmo do que o próprio Deus Publicanos, doutores, fariseus Tem sido assim a vaidade acima de tudo E a luxúria no posto mais alto do muro Tem sido assim irmão matando irmão Dentro do rap um duelo de geração Tem sido assim homens bons perante o cinédrio Tendo que encarar o martelo, os pregos Tem sido assim a vida vale menos que os cofres Sofrido, sucumbindo na mão de heróis E quero além do que os olhos podem ver Luz que me guia e ilumina todo o meu viver Mais forte do que a escuridão no que me cerca Do que toda a idolatria desta nova era Se esqueceram dele, mas não ele de nós O sacrifício, o sangue do madeiro em nossa voz Se distancia do mal, do mar de ilusões Profundamente Deus conhece os maus corações São corações hipnotizados pelo que o mundão tem pra oferecer Iate, jet, ski Seja aí em Brasília ou aqui no Paraná Pessoas acumulam coisas que não vão usar Vários carros, várias motos, várias casas A ambição não é Red Bull mas te dá asas e faz voar Voar pra longe, muito longe, cada vez mais longe Quanto mais longe de Deus, mais difícil pra voltar Não entre nessa de que vale tudo até pisar Na cabeça dos seus semelhantes só pra conquistar Se a natureza humana é corrompida Temos que morrer pra nós cada dia pro mal não nos dominar A minha natureza humana não quer dividir A minha natureza humana quer acumular Minha natureza humana quer adquirir pra mim Minha natureza humana não quer compartilhar Sou inclinado ao pecado herdei de Adão Romano 7 é bem presente em nossa vida irmão O bem que eu quero eu não faço é justamente o mal O que eu não quero é que eu pratico a guerra espiritual Dentro de mim dois leões pra alimentar Aquele que tiver mais forte é o que vai dominar Se alimentar a natureza humana carne reina Se alimentar o espírito Jesus vai governar Enxergo além do que os olhos podem ver Luz que me guia ilumina todo o meu viver Mais forte do que a escuridão que cerca Do que toda a idolatria dessa pobre era Se esqueceram dele mas não ele de nós O sacrifício sangue do madeira em nossa voz Se distanciar do mal do mar de ilusões Profundamente Deus conhece os maus corações Esse pariseu considerava a riqueza uma prova da justiça de uma pessoa Jesus porém o surpreendeu ao contar a história Em que um mendigo doente foi recompensado após a morte Indo para o seio de Adão e o homem rico foi castigado Este não foi para o inferno por causa da sua riqueza Mas porque era egoísta e recusou se alimentar Lázaro Recolhê-lo ou cuidar dele O homem rico apesar de suas bênçãos materiais Era tudo de coração Qual é a sua atitude, mano, em relação ao seu dinheiro E aos seus bens materiais Você os guarda de forma egoísta Ou utiliza o que tem para ajudar os outros Tem servo de Deus Tiagão Que é rato Adalaias Majestique Não use produções A máfia é positiva da rima Paz 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 Obrigado.